O Bruno Santos ganhou o Europa Pro esse final de semana lá no Reino Unido. Estamos vendo aí as comparações nas prévias, onde estava o Bruno no centro. À esquerda ali, o Andrea Presti. À direita, o Lewis Breed. E o Bruno trouxe um físico muito balanceado. Na minha opinião, ele foi cansando um pouco nas prévias ali. Trouxe um físico bom nas finais também. O Andrea Presti era o cara mais seco, muito fibrado. Só que ele tinha desproporção nas pernas dele. E isso deve ter causado ali o desempate. O Bruno também estava muito seco. Quando a gente vê fotos mais de perto, a gente vê quão condicionado ele estava. E isso trouxe, cara, como a gente vê, como é louco o negócio, né? Às vezes a galera fala, ah, imprensa internacional, não gosta do brasileiro. Mas às vezes dá essa impressão. Porque muita gente internacionalmente falou em roubo. Muitos fãs, não, foi roubado. Ganhou porque é brasileiro. Ah, porque não merecia. Foi uma coisa absurda, cara. Essa reação que teve. Possivelmente vamos ter aí a análise do Tyler explicando o que rolou, o que aconteceu. Foi uma vitória do Bruno, totalmente justificável. Muito pelo lance dele ter o melhor conjunto entre volume, proporção, detalhe muscular. O Presti era mais seco, mas tinha pernas bem menores. O Lewis Breed tinha muito volume, mas não era tão maior que todo mundo assim. Tinha um físico mais mastigado. Alguns perfis, cara, aí eu fico chateado. Um deles é o Discord, alguma coisa. Muscle Discord. Que é o cara que fez aquele podcast. Vou até pausar aqui. Fez aquele podcast com o Tony Burton falando do Brandão. É o cara que causa, realmente. Tudo que ele faz é um conteúdo meio que gera hate, é um conteúdo meio que gera controvérsia. Falou muita coisa aí do Brasil naquele momento. Fez, ele tava fazendo uma live, narrando o campeonato. E aí, mesmo com o Bruno estando no centro, você vê como que é o negócio, como que é de maldade, realmente. Porque, mesmo o Bruno estando no centro, em vários momentos das prévias, ele fez lá uma enquetezinha sobre quem ia ganhar. E não colocou o Bruno, cara. Aí, quando o Bruno ganhou, ele fez um vídeo depois, falando que era absurdo. Que o Bruno tava o tempo todo dando um passo pra frente. Que não era legal isso aí. E aqui, só que ele, nas imagens que ele usava, ele tampava o pé dos caras. Não dava pra ver direito. Neste ângulo aqui, dá pra gente ver que tá todo mundo. Tem uma linha aqui, ó. Tá todo mundo um pouquinho pra frente. Tá todo mundo alinhado. Não tem, o Bruno não tá dando passo pra frente. Nem nada do tipo, essas coisas aí. E ele foi um dos canais que, eu nem vou mostrar pra não ficar dando audiência também. Mas foi um dos canais que falou muita coisa. Ó, e tá até, se a gente for ver agora, quem tá vindo mais pra frente ali é o Lewis Bridge. Se a gente for analisar friamente, posicionamento da galera. Só que, por outro lado, teve outros canais gringos que concordaram e entenderam muito bem a vitória do Bruno. Não. E, mais uma vez, foi um show tão próximo que, se o Prestes vencesse, também não teria como reclamar, entendeu? E o Nick Strength Empower falou sobre isso. Ele falou, assim, que não tá muito surpreso com a vitória do Bruno. Porque era o que parecia que ia acontecer nas prévias. Especialmente ali nas chamadas, nas comparações que eles fizeram e tudo mais. Ele comenta que o olhar dele era traído pro André Apreste, porque o cara tava mais condicionado. Só que o Nick Strength Empower entende. E é um cara que, geralmente, vai contra os BR, tá? Ele falou, ó, entendo o argumento da vitória do Bruno. Em virtude dele ter mais volume nos membros inferiores. Ter mais muscularidade do que o André Apreste. Só que ele fala que acha o André Apreste mais estético que o Bruno e tal. Mas como que pode ser mais estético se ele tem desproporção, né? Mas, enfim. Ele fala que sabe que esse resultado vai ser questionado. Porque ele já viu muitos comentários aí dizendo que foi roubado, etc. Mas o Nick fala assim, eu até preferia o Prestes vencendo e tudo. Mas eu entendo totalmente, e é totalmente justificável, a vitória do Bruno. Então, ponto aí pro Nick Strength Empower. Vou voltar no tempo aqui pra você. Voltar no tempo no sentido de, cara, isso aqui é uma publicação do Facebook. E, porra, do Ron Harris. E ele postou um vídeo aqui. Bruno Santos vence o Europa Pro, etc. E como em vários posts de gringos, teve muito comentário. Não concordo, foi roubado. Ah, os brasileiros, não sei o que lá. Porque agora, com tanto brasileiro ganhando, conseguindo vaga. Na Open nem tanto. Mas isso chama a atenção e se começa a criar esse papo aí também. Eu não gosto muito de falar de narrativa deles. A gente contra eles. Mas, em alguns momentos, a gente percebe algo desse sentido. E eu queria trazer aqui um contraponto. Que tem muito gringo realmente que entende a real. E não é que eles estão com a gente. Eles estão do lado justo. Só. E nesse post do Ron Harris. Alguém fala assim, eu prefiro o André Prestes. O Giles Thomas fala, foi muito perto. O Bruno estava muito bem, realmente. Especialmente de costas. E a Sibyl Peters, que era aquela coach, senhorinha. Que era a coach do Rolly Winkler. Ela postou. Porque já, mas senhorinha, talvez só posta no Facebook. Não tem nem Instagram, né? Falou, as pernas do Bruno eram maiores. Foi por isso que ele venceu. E ele também estava mais rasgado que na semana passada. E a gente entende. Apesar de eu não concordar com isso. Mas eles gostam muito quando um cara melhora de um show para o outro. O outro fala assim, ó. Não foi nem perto. O Prestes estava melhor. E aí ele postou aqui uma foto do Prestes armado. E o Brunão armando a pose. E a Sibyl Peters fala. Eu acho que o Bruno não estava pronto nessa pose ainda. Ele não estava armado. E tem essa aqui, ó. E mostrou uma opção melhor. Que condiz muito mais à condição do Bruno. Aí o cara, mesmo assim, não estava tão bom quanto o Prestes. E aí a Sibyl Peters falou assim. Eu diria para você checar as pernas do Prestes. Elas são muito pequenas comparadas com as partes pernas do seu corpo. Mas o Bruno é muito melhor na sua simetria. Então nesse ponto o Bruno é melhor. Eu também prefiro os ombros mais largos do Prestes. Mas eu não quero dizer que eu não vi que ele tem as pernas muito pequenas. Então vocês estão vendo que eles argumentam. Não é aquele argumento cego. Não é esse melhor, esse melhor. Ah, porque eu achei melhor. Não, não é bem assim. Ela está argumentando. Olha, tem vantagens. Só que eu não posso esconder que ele tem perna muito pequena. E o cara coloca. Mesmo assim, o Prestes ganhou dele na semana passada. E parece que o cara ignora que o cara pode mudar de uma semana para outra. Que ele pode mudar de um show para outro. Que ele pode mudar, inclusive, do mesmo show. Pode ter uma mudança. Por isso que tem muito fã novato que está chegando que ele entende essas pequenas nuances. E a Sibyl Peters fala. Correto, mas o Bruno não estava pronto na semana passada. Não estava tão seco. Então a gente vê muitos questionamentos aí. Às vezes sem fundamento. O que importa é que o Bruno venceu. É justificável. Não é algo absurdo. Podia ser o contrário. Podia também. Estaria para justificar. Muitos shows de bodybuilding são muito próximos. Assim como é um negócio subjetivo. Muitas vezes vão acontecer isso. A maior surpresa realmente foi ver um brasileiro vencendo na Europa. Por isso que eu falei que a maldição acabou. E eu quero a opinião de vocês em relação a isso. E eu quero aproveitar também e falar para vocês aqui da creatina da Growth. Olha só. Tem aqui em estoque. Creatina mono hidratada. Creatina Criapuri. 100 gramas. 250 gramas. A creatina Criapuri da Growth. Tem nem o que falar. Qualidade internacional. Preço direto de fábrica. A Growth vem direto para vocês. Sem intermediário. Vocês conseguem um produto. Uma creatina com excelente custo-benefício. E a gente sabe que a creatina é um dos suplementos mais comprovados. Não tem como ficar sem. Corre lá agora então. No diasupplementos.com.br. E usa o meu cupom. Você está fortalecendo quem fortalece o canal. E permite que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade para vocês aqui. Quero falar também do Brandon Curry. Que é um dos rivais do Brandão. É um dos caras que, na opinião da maioria das pessoas, vai rivalizar com o Brandão ali. Brigando para aquele top 6, top 5 talvez. Primeiro confronto. É um cara que já ganhou o Olympia. É um cara muito bom. E aqui a gente está vendo ele atual. Esse é o físico atual do Brandon Curry. Quero até pôr essa imagem de novo para vocês. Dele de frente, fazendo uma lateral. Não parece tão grande. Pode ser o ângulo da foto. Não parece que está uma coisa absurda, diferente. Que vai ser uma loucura. Já é um cara aí, mais veterano. Já é um cara que vem brigando com muitas lesões. Ele põe aqui, olha. Isso aqui é de 31 de agosto. Então, de duas semanas atrás. Ele fala, olha. Meu ombro está se sentindo muito melhor nessa metade final da preparação. Obrigado aí às sessões de massagem que eu venho fazendo. Então, assim. Ele está lidando com lesões. Não está conseguindo treinar direito. Como ele gostaria. Agora está indo um pouco melhor. Cara, isso vai me deixando mais motivado e otimista em relação a uma possível superação do Brandão esse ano. Em relação ao Brandão Curry. Vamos ver, né? No palco tudo pode acontecer. Estamos analisando aqui os fatos e imagens que estão sendo postados. E aqui eu quero falar mais uma vez sobre o podcast do Wesley Vickers, que foi muito legal. E aqui ele fala sobre poses clássicas. Olha só o que ele falou, mano. Eu sabia qual pose Ramon ia fazer no Arnold. Então, eu fiz a mesma. Por isso eu mudei minha pose clássica para poder fazer o mesmo. Que ele e agora, em todos os canais que revisaram aquele show, foi uma das... Também comparado. Porque podíamos ser comparados. E eu acho que até o Urs fez a mesma. Vocês estão vendo como o gringo tem estratégia? E eu falo, tem pouquíssima maneira de fazer estratégia no bodybuilding. Na Classic é uma das poucas horas que pode se fazer. São cinco poses. Quem, teoricamente, eu acho que estão julgando assim, porque o Tyler explica assim, quem ganhar mais poses acaba vencendo o campeonato. E uma das poses de desempate, uma das poses, são cinco, são poucas poses. A pose clássica pode ser o desempate, porque você pode escolher qual você vai fazer. Mostrar o seu melhor ponto, esconder o seu pior ponto. Ou expor pontos negativos no físico do seu adversário. Isso já aconteceu num campeonato entre Javorski e Michael Dabu. Pô, eu conversei com o Passport aquela vez. Eles até tentaram ali. Pô, se pensou em alguma coisa naquele momento. Mas foi claro que o Dabu, naquele momento que venceu o campeonato, analisou o físico do Javorski, analisou as poses dele. E aí o Dabu fez um tipo de pose clássica nas prévias. Corrigiu, melhorou para as finais. O Visters agora fala realmente que analisou. Pô, eu sabia o que ele ia fazer. Então eu fiz assim, assim, assim. Tá na hora dos BR começarem a entender esse jogo. Começarem a entender estratégia. Pose é super importante. Na Classic, com a opção de escolher pose clássica, é mais importante ainda você ter algo na sua manga. Algo ali para você conseguir fazer. Ter mais de uma pose muito bem feita, muito bem treinada. Pô, tá no jogamento, viu o que esse cara fez. Pô, se ele fizer isso, eu faço aquilo. Se ele fizer isso, eu faço aquilo outro. Essa estratégia é muito importante. E a gente tá vendo que uma pose tá definindo muitos campeonatos aí, como o Tyler vem falando. Eu quero muita opinião de vocês em relação a isso. Comentem aí pra mim. Vou ficando por aqui. Já, já eu volto com mais vídeos. Valeu!